Agora eu tenho informações pra você que tá aí ligado em todo o estado de esporte. Roda a vinheta. E olha só, gente, a segunda fase da Copa FMF promete grandes clássicos, tá? Um deles será amanhã em Lucas do Rio Verde. O misto enfrenta os donos da casa depois de vencer o Operário. O Tigre quer retomar a invencibilidade na competição, já que no jogo anterior com o Luverdense teve a primeira derrota. A repórter Nayana Bricá mostra a preparação da equipe pra essa disputa. Vamos acompanhar aqui na tela, veja só. A segunda fase da Copa FMF promete grandes clássicos. Um deles será amanhã em Lucas do Rio Verde, misto enfrentando os donos da casa. Depois de ganhar do Operário, o Tigrão quer retomar a invencibilidade na competição, já que no jogo anterior com o Luverdense teve a primeira derrota. Jogo que o atacante David Nazário ficou no banco de reserva. Para sábado, ele já foi escalado. Já analisou muito bem a equipe deles, tenho certeza que o professor já sabe a estratégia que vai usar, então vamos estar preparados pra esse jogo que vai vir. O misto entra em campo com o objetivo de conquistar a vaga na Série D. No último jogo contra o Luverdense, que aconteceu aqui no Dutrinha, a equipe perdeu de 3 a 1. Mas segundo o técnico, isso serviu de aprendizado e prometem fazer muito diferente na casa do adversário. Tem derrotas que você aproveita muito os detalhes, né? E principalmente essa contra o Luverdense em casa, ela nos abriu os olhos. Então temos que ter o máximo cuidado, né? Entrar ligado desde o primeiro minuto, até porque aqui nós tomamos um gol com 20 segundos de jogo. Então é uma equipe experiente, é uma equipe que sabe jogar com a bola, então nós temos que ter esse cuidado, né? Nós estamos trabalhando bastante pra que isso, a gente entre mais ligado no jogo e nós não possamos ser surpreendidos. Cada jogo você tem uma estratégia, né? Como a gente vai enfrentar uma equipe que mais cascuda, né? Que joga mais com a posse de bola, nós também temos que fazer um jogo mais ou menos parecido igual ao deles, né? Ficar um pouquinho mais com a bola. A gente tem algumas mexidas, sim, em relação ao último jogo. Mas a gente espera aí poder ainda definir antes do jogo. Nós vamos ter mais uma sessão de treino. Esperamos ali que possa dar certo a nossa ideia, a nossa estratégia, pra que nós possamos fazer um jogo qualificado e buscar um grande resultado fora de casa. A equipe sabe da pressão que é entrar em campo contra o time comandado pelo técnico Márcio Nunes. O lateral esquerdo, Fabinho, garante que isso não intimida os jogadores, já que o misto é muito importante para o Mato Grosso. Sabemos da qualidade da equipe do Luverdense, mas também confiamos no nosso trabalho. A gente vem numa crescente boa dentro da competição. Acredito que essa derrota não transcreva a nossa equipe. Nossa equipe é muito qualificada e a gente está se empenhando durante a semana para conseguir um bom resultado em Lucas do Rio Verde. Muito bem.